Juntos e Paz, eu vou Com a força que me deixou Juntos e Paz, eu vou Eu vou Juntos e Paz, eu vou Me poupar o meu coração Juntos e Paz, eu vou Com a força que me deixou Juntos e Paz, eu vou Eu sou de Paz, eu vou Eu sou de Paz, eu vou Eu sou de Paz, eu vou